I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I wanna see some naked dudes, that I'll see some naked dudes Two FPS wiser, I don't think you should see this game I don't know anybody got ready to go So we get ready for Girls And I guess we're gonna go back with the Melly I did a blank out, I put it up all I didn't do well because I got a lot of the day So we'll try to play this, I will try to play better Na real, né, porque Porque não tem muito o que fazer, sabe Tipo, o time eu dei uma leve upada Então vamos ver se a gente consegue Com o mesmo time dessa vez Passar do Guzman Gente, hoje eu discotequei num karaokê Foi sensacional, foi maravilhoso E tipo, e eu também discotequei Numa festa chamada Hits, entendeu Toquei muita coisa, toquei 2000, toquei 90 E o pessoal gostou muito E como o pessoal tava muito animado hoje Tipo, foi sensacional, sabe Quando você toca pra um público que tá curtindo Mano, é uma coisa tão sensacional Sabe, é uma coisa que dá tanta vontade Você fica lá e você fica tranquilo E uma coisa que me incentivou A ficar aqui, tipo, até mais tarde também É que tem uma amiga minha voltando de viagem Agora dos Estados Unidos, ela tava lá pra estudar E aí ela chega hoje 10 horas da manhã, sábado 10 horas da manhã Então eu já queria Ir lá, né, recebê-la no aeroporto e tudo mais Vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo isso Ela pediu pra levar um Cheetos azul Que é um Cheetos de requeijão Tipo, sei lá, esse pessoal que volta dos Estados Unidos E fica querendo comer pão de queijo Pior que é normal mesmo, cara Tipo, acho que a última vez que eu fui pros Estados Unidos Na hora que eu voltei aqui Minha mãe fez almôndega no outro dia Eu falei Caramba, eu não tô acreditando Que eu tô comendo um arroz com feijão com almôndega Você valoriza cada lanche, mano Tipo, o rolê da tia ali Do salgado da feira Você fala Meu, 5 conto salgado? Mas é um salgado foda Cara, 5 conto vale muito Porque 5 conto é menos de 2 dólares E tipo, lá com menos de 2 dólares Você não come uma coisa responsa Igual você come aqui, sabe? Direito Então, isso é muito sensacional Bom, dessa vez eu comecei com o Diboney Eu não lembro nem na verdade com quem que eu comecei Eu não lembro da batalha do Gusmin Então a chance de eu perder de novo é muito grande Por isso tem que tomar um pouco de cuidado Vamos pra Desling Gleam, cara Porque é isso aí Vamos de Desling Gleam, simplesmente Nossa Eu tava treinando, galera Eu desativei a animação Dos golpes Me desculpem Por isso que tá fazendo só um negocinho meio rápido Quando terminar essa luta eu volto, tá? Me desculpem Mas tipo, por enquanto vai ter que ficar essa daqui mesmo Esse rapaz é inseto e... Cara Desling Gleam de novo, né, velho? Tipo, esse Binho ali não vai dar muito certo, não Da hora Flash Cannon pro Knockout Já era previsível Vamos de Safadona A minha intenção é que a Safadona não morra Contra esse bicho Vamos ver se ela consegue dar um Flame Burst Beleza, atacamos primeiro Não foi suficiente pra levar Não podia morrer pra Thunderbolt Um golpe comum Mas não, a Safadona morreu Então, paciência Ahn... Cara, quem consegue atacar primeiro com isso aqui? O Dilon, né? O Dilon tem cara muito de conseguir atacar primeiro aqui Ahn... Cara, desnota, desnota Mas vamos de Psychic, então Beleza, conseguimos atacar primeiro Tá uma luta mais rápida, né? Não sei se ela tá justa, não Mas tá mais rápida Ah, e eu ativei Vocês falaram pra ativar o XP Share Eu ativei o XP Share Mas Kerain não Vamos continuar com esse Pokémon Ele vai tentar me dar um golpe de inseto, eu acho Alguma coisa desse tipo Me intimidou, o ataque baixou Vamos então tentar um Thunderbolt Que se a gente conseguir Ahn... Não conseguimos ficar vivo nesse... Mas paciência Vamos agora de Hedrig Eu acho que é a boa pra esse momento Vamos tentar um Pluck Pluckzinho da Amizade Não, cara A gente toma muito, muito dano Dessas coisas É bizarro Ahn... Cara, eu não consigo atacar primeiro que esse bicho Eu preciso de dar um Max Revive em quem? Na Safadona Eu preciso dar um Max Revive na Safadona Eu tenho esse Max Revive, por acaso? Eu não lembro se eu ganhei mais um Eu não sei também se é um Max Revive Acho que basta um Revive nesse momento A gente pode dar um Revive na Safadona Tomamos um Air Slash Ahn... Vamos de Safadona Ok Ok Ok, agora a gente vai de Z Power Vamos de Inferno Overdrive Que é pra conseguir Cara, a gente tomou um Air Slash Não, velho Safadona Tinha que ter dado um Max Revive, então, né? Cara, pior que os dois aqui apanham pra água Eu não sei muito o que fazer aqui nessa situação Queria muito que a Tipo sobrevivesse a qualquer coisa que essa Masquerain queira fazer aí Ó, sobreviveu Rock Slide conseguiu levar, beleza Bom, vamos de Max Revive, então Vamos ver quem que é o último dele Ele veio de Golissopod, cara Ele veio de Golissopod Golissopod, quem pode ser a boa aqui? Quem pode fazer a boa pra nós nesse momento? Eu acho que é a Safadona mesmo A gente tem Max Revive aqui Então vamos Max Revive na Safadona Vamos lá Ela tá um pouco low level pra situação Razor Shell desviou Tipo, você é uma deusa, cara Tipo, que sensacional Vamos dar Revive em mais alguém aqui, cara Alguém rápido Pode ser o Divonei, no caso, né? Pode ser o Divonei Razor Shell vai ser para o Super Efetivo Não tinha muito o que fazer Eu acho que a gente ainda tem o Z-Move aqui Pra essa situação Então o que a gente pode tentar aqui, basicamente, é Z-Move Inferno Overdrive Fala que atacou primeiro Boa Glória Não teve reloginho, não teve nada Teve só o Super Saiadinha aí O Poe bateu E foi o suficiente pra levar Ótimo O último dele é o que? É um Pinsir? É um Pinsir Ok Acho que vai dar dessa vez, hein, galera A cor dele parece Shine, né? Desse Pinsir Ele tá meio branco Stone Edge pra Super Efetivo Bizarro Não tem muito o que fazer nessas situações Vamos de Rock Rock Cara, Rock Rock Se o Rock Slide é Super Efetivo Vamos de Estabiado, né? Mas a gente não fica vivo, cara Tipo Meu, eu não sei como passar disso aqui, cara Porque a gente tá Tá tomando de uma forma muito bizarra aqui Cara, é esse Beam, velho Congela e é isso aí Não congelou É esse Beam de novo e tenta congelar Vai Sinceramente Não sei como a gente pode passar disso daqui Vocês vão ver que eu vou dar Blank Out pra outra ilha, velho Eu acho Eu acho que eu vou ser levado pra outra Outro mundo Outro universo intergaláctico Tá, tá todo mundo Limpo aí Não, dessa vez a gente foi levado pra perto aqui A gente já tá no lugar, né? Que a gente tem que ir Cara, vamos começar dessa vez com a Hedrick Eu acho que a Hedrick Por mais que ele bata com o Sucker Punch Eu acho que é a boa pra nós Tô meio louco, né, cara? Tipo, meio louco também Ficar trabalhando de noite Esse negócio acaba que a gente fica Nossa, tem que andar o rolê todo, né? Andar por toda Aether Paradise Fazer, andar tudo E a gente perdeu o Max Revive Perdeu o Revive Não tá dando, né? Simplesmente Vamos pra entrada Cara, que dê certo dessa vez, mano Tipo, se você foi no McDonald's E já pegou o seu McLunch feliz Eu peguei o Pikachu Porque o Pikachu é muito louco Porque ele vira super sardinha aqui E ele começa a ficar muito louco Esse Ki aqui Ele é o mais massa de todos E aí você vai olhar e vai falar assim Nossa, tio Sam Como o seu tá em pé desse jeito O meu caiu muito rápido Eu vou te falar Por que o meu tá em pé Porque o meu eu colei com o Super Bonder Porque ele caiu o tempo todo Entendeu? Aí eu grilei E colei Meu Pikachu não sai mais dessa base Simplesmente assim Porque eu não tive paciência Porque toda vez que eu queria fazer essa brincadeira Ele caía Tem 10 brinquedos do Pokémon No McLunch Feliz Começou Dois dias atrás Esses brinquedos Então provavelmente dá tempo sim De você comprar No mínimo alguns Esse daqui do Pikachu Algum amigo Teve um amigo meu Que falou que tinha acabado Em São Paulo Em um que ele foi Mas eu não sei se tá acabando não Tá muito cedo ainda, né? Tá na primeira semana Provavelmente você consegue os 10 brinquedos ainda O brinquedo Se você quiser comprar separado É R$13 Se você quiser o lanche Que vem com um danoninho Uma coca pequena Uma batata minúscula Um sanduíche Quase nada Deixa eu ver se vem mais alguma coisa Cara Mas é R$17 Então Não compensa comprar só os brinquedos É melhor você pegar R$4 a mais Pra ter Essas coisinhas Então Se você comprar dois Tipo É melhor Vai acabar Vai começar a te encher aí Né? Dois e tudo mais Vamos lá Temos uma Hedrig aqui A gente tem a Rotom, cara Alguma coisa aqui pra dar boost? Vamos lá Não A gente tem nada de Rotom Então vamos lá Vamos de Pluck Quanto ranca um Pluck Se a gente tomar um Sucker Punch Igual a gente tomou desse jeito Ranca nada, né? Quem que não tomaria nada Do Sucker Punch O que a gente pode fazer aqui, mano? Cara Eu acho que talvez Seja o Rock Vamos tentar mandar o Rock e Rock Dessa vez Fazer uma troca aqui Que seja Ah, mano Ele bate de Razor Shell No turno que eu tô ali Vocês estão de brincadeira Por que ele não bateu de Razor Shell Quando eu tava com a Hedrig Na frente? Que predict que foi ele Que ele conseguiu dar Que foi esse Que ele conseguiu dar Bizarro Vamos com o Divonei Vamos com o Dazzling Lame Nossa Não ativou Simplesmente E deu Critical, né? O ataque dele Claro que deu Critical É claro que ele vai conseguir Dar esse crítico Lá vem ele com Vicka Volt O Vicka Volt Não consegue levar Na MT hoje uma vez Então vamos curá-la Vamos trabalhar com cura Hyper Potion Vamos lá Vamos ver quanto tira O Vicka Volt Nessa brincadeira One Hit KO Simplesmente Vamos de Safadona Bom Safadona Para Inferno Overdrive Vamos dizer Power Beleza Ativou Eu espero que Seja Knockout Que levem um Hit só Espero muito Beleza Bom A gente tem que cuidar De manter a Nine Teus Viva Tá Então a gente vai ter que levar Masquerain De alguma forma A gente tem que Levar o Pinsir também Já tava esquecendo do Pinsir Esse Pinsir Ele consegue me dar One Hit KO Que eu lembro Errou o ataque Sensacional Maravilhoso isso De ter errado o ataque Errou de novo Cara Agora é a nossa vez Por sorte Nossa Um Pinsir a menos Velho Não Agora só pode ser a nossa sorte Ele voltou com o Golisopode O Golisopode Eu acho que ataca primeiro Com essa Lasley Porque ele é meio rápido Esse bicho Esse samuraizinho Não tem o que fazer Eu acho que tá na hora Da gente perder Essa Lasley Não Ela bateu primeiro ainda Meu A Safadona É sensacional Cara Que Pokémon maravilhoso Desviou de dois Stone Edges Do Do bichinho E agora Acho que a gente consegue Levar esse Masquerain Só o Masquerain Só falta o Masquerain O fucking Masquerain Me intimidou Beleza Baixou o ataque Vamos de Flame Burst Show Não estou acreditando Nisso que tá acontecendo Beleza Pra mim A Salasley Ia levar todo mundo Cara Vamos de Dilon Porque eu acho Que o Dilon Ele é mais rápido Que essa Masquerain Não é mesmo Então vamos tentar Um Thunderbolt A gente não foi mais rápido Que essa Masquerain Cara Vamos sacrificar a Hedrig Porque a gente tem que ser Mais rápido Que a Masquerain A única coisa Que foi mais rápida Que a Masquerain Foi A Salasley É isso? Então precisamos De Revive Lá de novo Revive Cadê o nosso Revive? Não fala que acabou Por favor Não estou acreditando Que acabou O nosso Revive Se acabou A gente vai perder De novo Acabou o Revive Velho Cara Não é possível Que acabou o Revive Eu não tô acreditando Cara O Chesto Acorda Não temos Revive Não temos Revive Beleza Cara Sucker Punch Se você bater em mim Tá Bom Preciso dar um dano mínimo Nele A minha chance é A Tipple Não morrer A gente vai ter que ser Salvo pela Tipple Olha só Se pá O que vai acontecer O que vai acontecer aqui Vamos de Double Kick Porque Double Kick Não erra Sobreviveu 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 Passamos Cara Passamos Depois de uns ups Depois de perder Todos os nossos itens Depois da Tipple Opa Muito Louco Louco Esse dia Que finalmente A gente conseguiu ganhar Do Guzman Depois de algumas 15 tentativas Guzman Qual o problema Com você Mano Beleza Chiliquinhos aí Bom Parece que eu não tenho escolha Cara Então vai lá Vai em frente Vamos mudar aqui As opções já Eu vou colocar Para voltar As coisas As animações De ataque Os nossos pokémons Estão vivos Tem alguém vivo aqui Cara Como que eu vou lá Só com a Tipple Será que dá Para ir só com a Tipple Não sei o que vai acontecer Agora Entendeu Opa Alô Lá pra você Tio Sam Bom É Tipo Esse Tipo Customizável Que algumas pessoas Cara É tipo É tipo Erente Quando algumas pessoas Que tem pokémon Fazem batalhas Para tipo Resolver os seus próprios Objetivos Seus próprios conflitos Com outras Não é Bom É isso que a gente Aprendeu Durante a nossa Trajetória E a nossa pesquisa A gente pode Não ter praticado Muito Batalhas pokémons Mas eu quero que Você deixe o Cosmog Com a gente Tipo Para a gente Te mostrar o poder Do Poipoli Começou uma luta E eu acho Que a gente Está só Com a Tipo Bom Ele é venenoso A nossa chance É a Tipo Não morrer E como ela Dá super efetivo Nele com Hight Horse Power Dá um crit Alguma coisa E a gente Conseguir Nocautear ele Com um Porque a gente Não tem time Nenhum A gente Não tem A menor condição Agora por exemplo A gente precisa De um critical Que ele provavelmente Vai nocautear a gente Pois é um jab Não It's not very effective E não tomamos Cara Olha a Tipo Salvando o dia Se ela não morrer Não vai morrer E a gente Vai conseguir Derrotar ele Com meio Pokémon Se levá-lo Beleza Conseguimos Grande Tipo Hoje Grande dia Para Tipo Foi heroína Pela primeira vez Aqui em todos os Sei lá A gente está no 20 No 21 Hoje foi heroína Bom Mesmo com toda A nossa tecnologia A gente não pode Ter controle Do que acontece Numa batalha Velho Tipo A gente Esse é o porquê Que a gente É incapaz De tipo Ter o total Controle Do Necrozma Entendeu As pessoas aqui Em Alola Elas realmente Tem alguma coisa Velho Elas são capazes De fazer Os seus Pokémons Batalhar E tudo mais Mas Não tenha medo Zossi Zossi Todos nós A gente Tipo Sabe Tem a força Aqui da Aether Foundation A gente vai poder Usar o Cosmog Sendo Formidável Treinadores Formidáveis Através do Ultra Warming Holy Para batalhar E derrotar o Necrozma Esse é o porquê Tipo A gente tem Scientistas Como Chorus Que criaram Aparelhos Para Restringir o Necrozma Bom A Presidente Vai ajudar a gente Com certeza Por favor Não entre No nosso caminho Cara Eu não sei Qual é o caminho De vocês Mas parece Que eu tenho Que ir lá Falar com a Lossamini Porque eu tenho Que salvar O tal Do Cosmog Entramos Entramos Ah Tio Sam Bom Já tem um tempo Da última vez Que eu vi você O que? Você veio Tipo Você veio Para me ajudar Tio Sam Muito obrigado Muito obrigado Então vocês conhecem Um ao outro Bom É um presente Para um treinador Novo Como o Tio Sam É tipo E Ele Tipo Ele incomoda Alguém Tipo Você se incomoda Alguém Como você Você está incomodando Alguém Como ele Velho Tipo Que Estou muito Desapontada Eu não preciso Da sua aprovação Mãe Mãe É a primeira vez Que a gente Escutei isso Olha o da sua Permissão Tipo Eu vou salvar O Cosmog É Meu Tipo Cara Você fala Coisas incompreensíveis Entendeu Você está me chamando De mãe Tipo Eu não tenho Nenhuma filha Tá ligado Tipo Certamente Eu não tenho Nenhuma filha Desse jeito Sabe Que tipo Me rejeitou Rejeitou Meu amor Correu Então Você quer me falar Que pra eu salvar Aquele Pokémon Por que velho Tipo O que você quer fazer Com isso Você falhou Me convencer Ao tentar te escutar Entendeu Eu não tenho Força Você não tem Nem força De treinadores A única coisa Que pode ser Feita aqui Ao seu benefício É que Você tipo Roubou Sabe O material De pesquisa De outras pessoas É muito Terrível Isso E Nada Atrativo Então Tipo São coisas Como essa Velho Que tipo Sabe Fizeram O meu amor Ficar meio Sabe Apagado Tipo Pra salvar Sabe O meu amor Pra pessoas Como você Entendeu Eu vou proteger Esse mundo Inteiro Da escuridão Proteger Esse mundo Mãe O que você O que você Tá querendo Tá querendo Fazer Velho Tipo Por que Você quer Tanto Neb Tipo Sabe Você quer Sacrificar O Cosmog Pra isso É isso mesmo A força do Cosmog A gente vai usar Pra ter força suficiente Pra tipo Talvez ele possa até morrer A gente vai usar Tanta força dele Que talvez ele morra Mas a gente vai salvar O mundo Entendeu Do tipo Com os meus amáveis Pokémon E é isso que a gente Tem que fazer É isso que tem que ser feito Ela abriu uma portinha Ali dentro do espelho Neely Eu vou estar usando O Cosmog Que eu roubei de você Por um bom propósito Que você roubou de mim Então é Você pode tipo Ficar de boa Aí por isso tudo E obrigado Teve um teletransporte Ali Tio Sam Realmente cara Eu preciso que Você venha atrás de mim Mas Eu quero salvar o Cosmog Mas eu não sei Se eu realmente Deveria fazer Sabe isso Como eu deveria fazer Ela quer salvar Mas ela não sabe Como salvar Vamos atrás Cara O que é esse lugar E tudo mais Ó Então você quer ver Então tipo Seja rápido Viu Por esse caminho Meu Como a gente está De Pokémon Cara Só com a Tipple E a Tipple Envenenada Não dá pra passar Disse aqui Cara Que lugar é esse Eu acho que a boa É a gente curar Os Pokémon Tá ligado E voltar aqui Em outra oportunidade Sei lá Deixa eu salvar aqui Porque eu acho que Ela vai querer lutar sério E a gente não tem A menor condição De lutar Fazer nada Porque a gente Porque a gente Tem um Pokémon Tem um Slowpoke Congelado E um Storm O que você acha Esses daqui São os meus Preciosos bebês Eu vou preservar Eles por toda A eternidade Aqui Bom Ela congela Pokémons Será que foram Congelados Vivos? Tipo Como isso Aconteceu? Bom É Tipo Se a luz Se a luz for roubada Desse mundo Eu não vou ser capaz De tipo Amar os meus bebês mais Entendeu? Então tipo Eu vou abrir O Uterwormhole Pra pegar aquele Pokémon Que quer roubar A nossa luz E derrotar Esse pobre Necrosmo O que você acha? Tá aí o Gladeon Cara Alguém tem que me curar Por favor Hal Gladeon Alguém me cura Lily Bom Tô muito feliz De ver que você tá bem Ó Doce Hal Então você veio também Bom Eu sei melhor do que Tipo Sabe Melhor do que esperado Tanto que membros Do Ultra Recon Squad Mas Ah Nem o Guzma Pôde parar essas crianças Poxa vida Ela sabia que os outros Caras eram ruins Mas putz Nem o Guzma parou Bom Presta atenção na gente Não abra nenhum O Uterwormhole A gente não quer perder Todo mundo Entendeu? É Não é como se a gente Perdesse um pai Você acha que Se eu me esqueci Eu odeio os outros Wormholes E as coisas Tipo por trás Sabe Desse negócio Mas é Tipo É exatamente Onde a gente tem que ir Eu não vou deixar Ninguém me parar Entendeu? Nem mesmo Meu filho Ou minha filha Então Temos dois filhos Pela cor do cabelo A gente está entendendo O que? Filha e filho? Está olhando a cor do cabelo Tudo mais O que? Cara Vocês são muito familiares Talvez sim Bom Doce Hall Bom Você tem que entender As coisas que estão acontecendo aqui Talvez eu tenha que salvar eles Entendeu? Mas é No fim do meu amor Eu virei apenas a presidente Da Aether Foundation E alguém que tem a missão De proteger todos os Pokémon Ela não considera mais a mãe dele Saca? Bom É Todos esses gases aqui Que a gente extraiu do Cosmog E tudo mais Aqui pra Aether Paradise Não é isso? Bom E agora que eu tenho o Cosmog Parece que Tipo A gente vai pegar E vai interagir Pra abrir esse Ultra Wormhole Eu tenho o corpo dele completo E ele deve ser O suficiente Pra abrir o Ultra Wormhole Por favor Pare O Neb Não é Tipo Cara Ele Não gosta muito de usar Sabe Ele não sabe muito usar O seu poder Ele não entende O que que acontece Eu usei muito o poder dele E se usar muito o poder dele Ele vai morrer Eu sou a Samina Blá 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 E aí? Parece que está abrindo Um Ultra Wormhole E aí? O que será que aconteceu Numa G? Ou Bom Vocês estão tentando resistir Não é Cosmog? Mas por que Cara? Tipo Pela Lily? Ah Que fofo Que você é Cara Você ama a Lily Não ama? Errei Bom Talvez o Gladeon E a Lily Cara Os dois cresceram Tipo Sabe Desde quando eles saíram Da Aether Mas é Eu ainda Mesmo assim Não posso permitir Que eles interfiram nisso Então eu vou proteger Os pokémons de Alola Com toda a força Cara Todo Com o Ultra Wormhole Que eu vou abrir E conhecer esse Necrozma Então Eu tenho o Cosmog Que pode abrir o Ultra Wormhole E não importa o que aconteça Eu vou usar o poder dele Pra Tipo Abrir esse portal aí E fazer tudo que precisar Vocês estão aí então O Gusma diz Ah Mãe Se você desaparecer também Ah Agora você está preocupado comigo Tudo bem Gladeon Bom Eu acho que As coisas que você tem que preocupar Não é isso Mas você deve demonstrar Força Em batalha Bom Vamos ver É isso aí Tio Sam Você vai ter que batalhar comigo Se você puder Se eu puder derrotar você Isso deve ser suficiente Pra silenciar a Lily E todas as objeções dela Se eu tenho Se eu tenho só Um bicho Com Poison Eu não tenho a menor chance De ganhar essa luta Tá aí a doutora Samina Com seu salto Ela tem 5 Pokémon Velho Beleza Todo mundo está curado Hedwig de novo Ok Aí sim Vamos lá Fada Cara O que a gente faz com fada A gente bate com o nosso Stab Tentar pôr dano na mesa Bom Baixou o nosso dano E a gente deu Foi super efetivo ali Aquela hora Vamos de Omnus Wind Então agora Pra ver se upa Não upou Moonblash Ok Mas a gente resistiu bem Leafblade De novo Recuou Cara Entra tomando Leafblade Vai Não vai entrar Lopune Mais louco Cara Critou de novo Critou de novo Vamos de Leafblade Vai Provavelmente Esse bicho Tem alguma coisa Que me dá One hit Que eu Consiga atacar Ficou imobilizado Pelo amor Conseguimos atacar Vamos levar Não levamos Mais um bicho Como ele está dando Muito pouco Dano Vamos de Hyper Potion Pra Recuperar Hedwig Depois ele começa a bater Até com aquelas Tipo pedra Tipo inseto Que Cara Tira o time inteiro O time inteiro Apanha pra essas coisas Vamos de Omnus Wind Mas ela é normal Cara Fantasma não afeta Normal Vamos de Sucker Punch Ela bateu Ela bateu na gente Então a gente consegue Dar o Sucker Punch Antes Foi boa Ela vai mandar Melotique Vamos com o Dillon Vamos lá Vamos lá Melotique Cara Depois dessa batalha Eu preciso terminar Esse episódio Porque putz Eu tô Cara Eu tô muito desesperado Pra dormir Tô meio que caindo De sono Precisando dormir E não tem muito Que eu possa fazer E eu acho que a gente Teve um episódio Bem honesto Hoje Vai Pra quem tá aqui Gravando São 5 horas da manhã Agora 5 e 5 Mano Ele tem uma Melotique Cara Ele errou A Hydro Pump Que pena Vamos de mais Thunderbolt Então Dessa vez Ele acertou Então levou Porque a Hydro Pump É muito forte É um ataque muito forte Vamos de Hedwig Até agora A Hedwig Tá levando tudo Todos os Pokémon Do Glade Mais um Pokémon Levado A Hedwig Tá olhando Pra trás Ali Porque parece Que ela tá Com o coraçãozinho Bem acima A gente Deu uma treinada Aí Agora os Pokémon Nossos Pokémon Amam a gente A Tipo Foi pro 45 Também Tá todo mundo Meio que dando Uma equilibrada Ela vai voltar Ela vai voltar com a Clefable Sendo que a Clefable É aquela que tá morta Praticamente Vamos de Leaf Blade Então Tá morta a Clefable Show Feint Feint É Nocauteou Nocauteou Beware 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 É um Pokémon Que faltou Na minha primeira Gameplay Eu acho ele interessante Até hoje Também a gente não conseguiu pegar Muita gente não gosta Na verdade Do Beware Então Então deixa ele Sabe Bateu duas vezes só Então ele é Ele é um pouco melhor Então Que As coisas que eu tava pensando Ele veio de Zen Red Bud Vamos de Tipo Vamos tentar acertar o Double Kick Pra pôr dano aí Nesse Beware Vamos ver se com dois hits A gente consegue levá-lo A gente toma um Drain Punch Drain Punch E ele cura Vamos ver agora o Double Kick Muitíssimo pouco Ridículo, cara Esse Double Kick Pra quem precisa pôr dano na mesa Foi engraçado Até Sabe Cara Como que eu vou matar esse bicho, hein Como que eu vou matar esse bicho Cara O Rock Slider Não é muito efetivo Ela recuou Vamos lá Lily Gant Lily Gant Trocou mal ela De Pokémon Vamos de Rev Slam A gente não fica confuso Aê Estamina Sabia que uma hora A gente não tem estamina Ia ser louco, hein E foi louco agora É Petal Dance É um abraço Não tem muito Como fugir Vamos de Safadão A Safadão Acho que ataca primeiro Que é a Lily Gant A gente consegue pôr um Um Flame Burst ali Vamos tomar um Petal Dance Isso quer dizer que a gente vai ficar bem vivo Porque a gente é fogo e tudo mais Último Pokémon dessa mina Vamos lá Safadão Ah, você está brincando Você está perguntando Se você quer aprender Flamethrower É lógico que eu quero No lugar de Flame Burst mesmo Flamethrower É o nosso golpe de fogo Da Salazar Se precisar de alguma coisa no chão Sei lá Para o Iberê Sei lá Tem alguns amigos meus que Na verdade não Isso daqui é até aqui Cara, eu não sei como é que eu vou passar Desse Beware aí, mano Simplesmente com Flamethrower E a gente consegue levar o Beware Facilmente Essa é a mãe do Glade Eu mesmo, hein A tremedeira é igualzinha A Alzheimer vem do mesmo lugar aí Ei, tio Sam Você é muito forte, cara Bom, você deveria estar cuidando aí Do seu desafio das ilhas Você deve continuar com o seu desafio das ilhas Tudo mais, cara Eu, tipo, sinto que Essa daqui não é a habilidade minha De tocar esse negócio Que eu tenho que tocar Bom, eu vou ficar bem E eu não vou ficar sozinha Gusma, comigo Sim, senhora, madame Bom, agora eu vou Tipo, derrotar o Negrosman Tô indo derrotar o Negrosman Calma, deixa eu ir, velho Meu parceiro tipo nulo Foi criado pra ser um Matador de bestas Eu treinei todo esse tempo Pra ser capaz de batalhar Do outro lado Tipo, do Ultra Warm Hole Ó, que garoto doce Você é um garoto doce Bom, mas não se preocupe Eu tenho que ficar com isso aqui Na minha mão Então, crianças É, vocês todos deveriam Tá muito mais felizes Entendeu? Porque a única coisa que vocês Tão escutando de adulto São adultos ao redor de vocês aí Tudo mais Cara, é um péssimo episódio Pra tá com muito sono Porque ele é longo Entendeu? Tem sempre discussões aí De Abriu o Ultra Warm Hole Dessa vez E ela tá loucona Virou diva aí Virou um X-Men aí Tipo, tá entrando E o Gusma também entrou Pulou E foi embora Pluf Sumiu Mãe Por que, mãe? Bom, Neb Tá tudo bem com você? Ó, Neb Bom, ele evoluiu Pra Cosmoen, né O Cosmog E ele diminui de tamanho Mas ele pesa, tipo Uma tonelada agora, saca? Tipo, ele é extremamente pesado Bom, ele tá mudando de forma, cara E ele não tá se mexendo Ele mudou de forma E não tá se mexendo Vamos lá, cara Vamos pegar até a chance De vazado aqui Bom, nenhuma coisa boa Pode acontecer aqui dentro Bom, aquele lá É o Cosmog, velho Alguém pegou o Cosmog? Por favor Alguém tenha pego o Cosmog Se a gente vai sair Da Ayrton Foundation Vamos lá Mais histórias Ah, tipo Beleza, cara Obrigado por tudo E tudo mais É, talvez Bom, é Tem algumas coisas, cara Ainda tem algumas coisas Que tem um tom Que a gente tem que resolver aqui Mas a Presidente O Gusma As duas desapareceram Dentro do Ultra Wormhole Sem mencionar Que o Cosmog Sem mencionar o Cosmog Que, tipo Ele parou de se mexer Desse jeito E tudo mais Mesmo que ela Tipo Ela, eu quero dizer A Lusamini A nossa mãe A gente não pode deixar ela Tipo Num mundo desconhecido Por ela própria, sabe Mesmo que seja Pra derrotar o Necrozma Bom, e se ela não voltar? Bom, o que isso quer dizer? Aqui a Lusamini Ela não Ela não vai derrotar o Necrozma Por conta dela Tipo Pela própria satisfação Bom Senhor Presidente Por que a gente Deveria deixá-la fazer isso? A máquina Que os cientistas Controlam Tipo Foi criada Pra desenvolver Uma tecnologia Tipo Que vai retrair O Necrozma Vai segurar O Necrozma Por um tempo Enquanto a gente Tá aqui Indo embora Pro nosso mundo Podendo ser mandado Embora pro nosso mundo Alguém forte O suficiente Vai poder Pode ir Pro mundo dela E tudo mais Mas o que é isso Que você tá falando? Velho Eu não entendo Uma palavra De você aí Que você tá falando Do nosso mundo Como assim? Bom Tem um pokémon Que aparece Tipo Uma besta Que devora o sol E tudo mais Essa criatura Esse pokémon Ela é como Ele Ele Tipo É Haja aqui em Alola Então você pensa Que você pode entender O quanto o Necrozma É verdadeiro Então tipo Você tem que batalhar Com ele E tudo mais Tá Bom Você foi muito brilhante Blá 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 Cara Aqui é muito Testão Velho Vamos lá Que agora Dê pra salvar Por favor Que agora Me libere Pro Girocopter Chega Senhorita Lily Todos os pokémons Foram curados Então a gente vai Continuar com a história Ainda no próximo dia Cara No próximo dia Aqui olhando pra essa cama Eu acho que a gente Pode continuar o episódio Amanhã Tá A Wiki tá falando com a gente Eu vou parar no meio Da história aqui mesmo Porque senão Eu vou Tipo Não vai dar tempo De renderizar Não vai dar tempo De fazer os treinos Eu quero muito Que vocês assistam Esse episódio ainda Às 11 horas Tá bom Gente Muitíssimo obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui Espero que vocês Estejam gostando da história O episódio de hoje Foi cheio de coisas Desculpa se teve Alguma Tradução um pouco Meio fora de lógica Com algum erro Tô com muito Muito sono Não é uma vontade Mas foi a hora Que eu pude gravar Aqui pra vocês Muitíssimo obrigado Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E até a próxima Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti